Bom, participantes desse guerra, a gente tá aqui, hoje é o último episódio, cês tá ligado que esse guerra tá valendo bastante, é só que tem um porém, tá ligado? Eu tô muito forte. Nesse episódio de hoje, o mapa foi total... quem é esse concurso desse aqui? Ninguém, é o Criso. Ah, tá, é o Criso. Eu sabia que ele tava escondendo o modo, eu sabia que ele tava escondendo o modo, mano, mas enfim, não tem nada a ver com isso. O que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte, hoje o mapa, ele tá bonado de mobs, tá? Sério? Tem muito mob no mapa inteiro. Então, velho, se eu fosse vocês, eu aproveitaria muito bem disso. 15 minutos pro PVP ou nada a ver? 15? É, 15 minutos, né, já. Não, não, 15 não, porque... não, sei lá. Agora eu vou caçar em 10, velho, dane-se, falou. Demorou então, já tô farmando aqui. Ah, ele vai roubar, mano, ele vai roubar, eu não vou ficar competindo não, vai. Eu já tenho uma farmada aí no começo, e eu já vou fazer... Mano, dá pra fazer o modo anjo, galera. Eu tô vendo que o modo anjo compensa bem mais. Pra fazer o modo anjo, eu vou precisar... Mano, eu vou ter que pegar muito o desse Vedita aqui, tá ligado? Esse Vedita tá com o drop alterado. O Ki superior, eu não sei quanto eu tenho, tá ligado? Mas eu acho que eu já devo ter o suficiente. Seria bom farmar com o Gohan CC, velho. Só que até eu voltar na minha base... Deixa eu ver aqui. É, já tá dropando bastante. Ki superior, só tenho 12, mano. Bom, e o BSTQ eu vou precisar também bastante, cara. Nossa, eu não sei se eu vou precisar... é, eu vou precisar de bastante. Eu vou precisar fazer 7, Gohan? Então eu vou ter que fazer 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63... Ah, para aí, né? Não, para aí, para aí. Para aí. Não rouba, não. Rouba, não. Peguei. 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 Ah, ele quer ficar roubando meus bagulhos, mano? Oxi, quer ficar roubando meus bagulhos, mano? Que isso? Ah, eu vou ter que pegar Vedita também. Vedita eu tenho que fazer... Não sei quantos Vedita eu tenho que fazer, mano. Vai ter que fazer bastante Vedita. Cara, farmar com esse meu modo aqui, eu acho que vai ser um atraso, mano. É melhor eu pegar um modo mais forte e farmar com um modo mais forte, tá ligado? Lembro que eu perco, tipo, alguns segundos indo buscar o meu modo mais forte, cara. Mas eu acho que vai ser o esquema. E o bom é que minha base está aqui perto, velho. Se não tiver, vai ter que estar, mano. Vai ter que estar. Eu acho que eu vou fazer o modo... Eu vou fazer o modo Deus, já. Fazer o modo Deus, porque se eu não conseguir fazer o modo Anjo... Deus é garantia que eu tenho, tá ligado? O modo Deus é garantia que eu tenho, mano. Calma aí, eu só tenho que achar a minha base, cara. Cara, vamos lá. Vamos jogar assim só para ir mais rápido. Beleza. Eu só tenho que achar a minha base, velho. Eu sei que minha base fica no fundo dos mapas, mano. Ah, não tá para aqui, então vai estar lá para o outro lado. Vai, eu só preciso achar a minha base. Tá, eu tô perto da minha base, perto da minha base. Já vou fazer logo o modo Deus, tipo, sem enrolar, tá ligado? Cara, eu lembro que minha base era por aqui. Se pá, eu passei dela e não vi. Galera, perto de uma casa laranja. Achei. Nossa, e tem muito mob perto dela. Beleza. Eu tiro o meu Freeza. Tá, e eu recebi minhas dois. Tá, e eu preciso de outro Black Freeza. Beleza, Black Freeza. Tá, e fiz o Freeza Hakai. Pra fazer aqui, Deus da destruição. São dois... Tá, são dois Freeza. Tá, então vai ser bem fácil fazer isso, galera. Eu já tenho o Freeza. Eu pego aqui, puxo esse Freeza. Faço o Freeza V2. Faço o Freeza Umanoid. Agora eu faço esse Freeza aqui. GG. Faço o Black Freeza. Tá, aqui o Black Freeza. E agora é só fazer outro Freeza. Beleza. Faço o Freeza V2. Faço o Freeza Umanoid. Beleza, faço o Golden Freeza. Faço o Black Freeza. GG. E faço esse daqui. Agora, pronto. Deus da destruição. Tá, tô com o modo Deus da destruição. E aqui tô sem modo. GG. Agora que eu tô sem modo, eu consigo farmar, galera. Eu consigo farmar. Ah, talvez compensa mais. Ao invés de eu ir, tipo, de CC... É... Não, na real, acho que se pá, dá pra fazer o anjo, mano. Eu não sei se dá pra fazer um anjo. Mas talvez compensaria mais eu ir de dois Freeza se não desse o tempo de eu ir de anjo, tá ligado? Caraca, o Goku tá com mais vida? Não sei, mas eu... Quantos de... Que bicho eu tenho? Tá, eu tenho 26, galera. 26. Eu preciso de 60. 63. Então eu tenho que derrotar mais alguns. Vamos. Beleza, quanto? Eu vou até ficar na mão, 37. Beleza, 48. Eu acho que só mais um. Não, mais dois, na real. Bom, não pode roubar. Vamos ver se ele roubou. Pode roubar. Não, não roubou. É, ele seguiu a regra. GG. Beleza. Vai, GG. Tô vendo a vida do Gohan. Só mais um, vai. Pronto. GG. Mais de um pack, galera. Ah, eu pego todos esses Gohan. Pego todos esses Gohan, galera. Eu vou transformando um por um. Ó, transformar um. Transformar outro. Beleza, galera. Tá, todos os Gohan aqui. Existe dois Gohan CC, né? Precisava só de um Vegeta Ego superior. Eu acho que eu já tenho. E um Goku. Vai ser só transformar os Goku. O Vegeta Ego, não, não tenho. Mas eu vou ter agora. O que de extinto? Eu tenho 26. Vou precisar de mais, galera. Preciso de 8, 16. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Na real, dá. Pega aqui os três Goku. Beleza. Um Ultra Extinto? É assim? Caraca, eu economizei muito. Galera, tem então mais um Gohan CC. Dois Gohan CC feitos. Tá, Gohan CC. Legal. Agora falta só fazer um Goku CC. Tá, Goku CC não vai ser difícil também, não. Beleza, preciso derrotar só mais um Goku. Vamos, Goku. Já era, GG. Tá, Ultra Goku Extinto. Beleza. Vou pegar, tenho que fazer um Vegeta agora. Fiz o Vegeta. E agora falta o quê pra fazer o Goku CC? Falta um Gohan. Tá, galera. Vai ser de boa fazer esse Gohan então. Beleza. Falta só o Bishiki. Não, já fiz, já fiz. Nossa, falta o quê? Hum, falta um Bishiki. Beleza. Vamos pegar aqui então o Bishiki. Aí eu tenho cinco Bishiki. Tá, galera. Fiz o Goku CC. Pra fazer um Anjo, só falta só o Vegeta CC. Tá, o Goku CC. Dois Gohan. São quantos Vegeta? Falta, são dois Vegeta CC. Como faz o Vegeta CC? Nossa. Nossa, é muitos. É muitos, é muitos, é muitos. Vegitas é muito, galera. Vegitas são muitos. Eu não vou precisar mais desse Goku. Sai daqui, Goku. Mano, eu vou derrotar esse Goku só porque ele já tá batendo. Beleza. Eu vou derrotar alguns desse que eu vou precisar. Tá, galera. Tô farmando bem, mano. É só fazer rápidas coisas. Tá, o Super Ki eu acho que eu vou precisar também, galera. Tô com pouco Super Ki. Já vamos atrás do Super Ki, que eu vou derrotar só dois Gohan e já vou atrás do Super Ki. Na real, acho que eu nem vou precisar desse Gohan aqui. Só atrás do Super Ki agora, galera. Tá, eu preciso de você, Piccolo. Tá, eu tenho alguns Super Ki's aqui. Vamos tentar fazer então os Vegitas. Eu não sei quantos Vegitas é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete Vegitas, galera. Nossa. Eu não tenho pra fazer sete Vegitas. Esse é o problema. Tá, falta cinco Ego Superior, galera. Meu Deus, é muito Ego Superior. Tá, aí deu PVP on. Então é bom andar com meus modos. Cara, se pá, vai ser melhor eu ir com outro modo do Freeza de reserva. Só que eu não tenho mais Ki. Eu gastei tudo pra tentar fazer isso. É, arriscar. Vai ser arriscar. Beleza, vamos pra caça, galera. Eu não vou conseguir de Anjo, porque vai faltar bem pouquinho de Super Ki ainda. Que é o Ki mais idiota de todos. Nossa, pior que eu derroto eles em Hit Kill, galera. Talvez até no meio do vídeo eu possa tentar fazer um Anjo. Fazer um Anjo não, né? Mas dois Deuses. Eu posso ir de dois Deuses. Galera, eu acho que é isso que eu vou fazer. Ir de dois Deuses. Nossa, ele tá com o Wyrus. Que da hora. De Wyrus. Cara, é o Wyrus? É o Wyrus. Que modo bonito. Mano, você acredita que eu quase fiz o Anjo completo? Imagina, pô. Eu já eliminei um já, que foi o Cris já. Pô, deixa eu lutar com um. Mano, boa sorte. Procura. Meus mil reais tá em jogo. Então eu vou sair caçando. Meus mil reais em jogo. Então tipo, pô, eu tô indo caçar. Beleza, beleza. Tô indo atrás também. Ué, o que aconteceu? O Gabislau só desistiu? Não, o Valt só desistiu só. O Valt só desistiu? Sim. Sério? É, eu acho que ele é meio maluco. Ué? Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Bom, eu vou continuar aqui. Vou ver se eu acho que tem chip. Beleza. Então eu vou atrás do Gabislau. Galera, eu tô com medo. O cara tá de Wyrus. Tá de Wyrus. Ele não vai querer dividir, mano. Eu tenho certeza que ele não vai querer dividir. Nossa, eu vou ficar sem meu fone, galera. Poxa, que triste. Tá, vamos desistir não. Não vamos desistir não. Não vamos desistir. Eu faço outro Deus. Eu tento desenrolar do meu jeito, cara. Eu tento desenrolar do meu jeito. Nossa, eu tenho muito Ki aqui. Caraca, eu tenho muito Ki aqui. Pronto, GG. Vou conseguir fazer esse pá, galera. Outro Deus. Vou conseguir fazer outro Deus. Outro Vegeta não, mas outro Deus. É bem GG eu ficar com dois Deus. Tá, achei minha casa. Bom, galera. Eu vou fazer outro Freeza rápido. Beleza, Black Freeza. Pior que eu acho que eu não sei se eu consigo, galera. Mas eu vou tentar. Nossa, eu acho que ele vai faltar. Sabia que ele ia faltar, galera. Ah, esse Ki Divino Evoluído. Putz, e olha o Goku Blue que dropa ele. Ah, não tem problema não, galera. Eu achei que eu ia fazer outro Deus. Eu fui ludibriado. Bom, então o esquema vai ser caçar, então. Só que eu acho que os caras devem estar se escondendo. Eles devem estar com medo de ficar se escondendo, tá ligado? Por que que nem o Gabriel Slow e o Tenchi tem essa mania de ficar se escondendo, mano? Os caras não vão sair pro PVP. Eu achei o Goku Blue. Vai, por favor. Espero que o drop dele continue o mesmo. Por favor, continue o mesmo, Goku. Qual é esse? Ki Divino Evoluído 2. Não, não é esse. Era do mais azul clarinho. Tá, eu achei meu voto pro PVP. Vamos ver se ele aceita. Só que tá muito estranho ninguém aparecer ainda. Só viu o Inei, tá ligado? Mano, eu tenho certeza que os caras não têm coragem de ficar rodando meio que nem eu tô, mano. Os caras não têm, véi. Se fosse uma enlytra, véi. Eu ia voar muito atrás dos caras. Tá, tem alguém aqui em cima. Tem alguém aqui em cima. E eu vou subir. Tem alguém aqui em cima. Os caras tão se escondendo, mano. Certeza. Tem aqui aqui em cima. Sabia que eles estavam aqui em cima. Sabia. Mano, é ridículo esse bagulho de ficar se escondendo. Acho que eu queria alguém escondido. É só aqui embaixo. Ah, tá, o Inei. Tá, o Inei tá procurando por cima. Eu vou procurar por baixo, então. Tá, achei. Oxi, que susto. Eu queria alguém, mas era eu mesmo. Cheguei o voto pro meio. Oxi. Tá, eu achei o Inei. O Inei quer fazer um combinado. Eu acho que eu já sei. Ele vai pedir pra me matar pros caras virem. Senão os caras não vão sair da toca, tá ligado? Bom, é, vamos ver. Cheguei. Ô, você confia em mim? Confio. Tem certeza? Uhum. Você entendeu? Não, entendi, entendi, entendi. Entendeu, né? Pega, meu Deus, pega, meu Deus. Demorou. É porque, assim, se eu não fizer isso, eles não vão sair. Tá. Entendeu? Então, já que eu tô confiando em você, pega todos os meus modos. Tem uma base que eu deixei marcada. Se você for lá, você consegue fazer um anjo. Consegue fazer um anjo se eu for lá? Consegue fazer um anjo. Tô dando confiança pra você. Onde tá essa base? Eu deixei marcada com esponja e com areia. Vai ser uma casa onde uma ponta vai ter esponja e a outra ponta vai ser areia. Agora eu tô contando com você. Se eu for pra lá, eu consigo fazer um anjo? Você consegue fazer um anjo. Então eu vou ter dois vírus. Você vai ter dois vírus, então. Aham, eu vou ter dois vírus se eu fizer isso. Beleza. Não demorou. Boa sorte pra você. Tem tudo lá pra fazer isso? Então, o que tá agora faltando tá no meu inventário que você acabou de pegar. Ah, o Gohan CC? É, tá tudo aí agora. É só você ir lá e fazer. Demorou. Esponja, né? Isso, esponja. Posso? Posso usar o seu recurso? Ó, vou matar mais um. Posso usar o seu recurso? A vontade, todo ser o meu recurso. Vou matar mais um aqui, calma aí. Acho que não ia precisar, acho que eu consigo matar antes. Matei. Era o Valt. Morreu. Boa. Agora eles vão começar a aparecer, eles não iam aparecer. É, eles não iam aparecer nem ferrando, pô. Eles estavam esperando morrer, tá ligado? Agora eles vão começar a aparecer. Pra mim tá bem suave, os dois x1 só que... Ah, tá a espada de fogo, mano. Sério? Pô, a espada de fogo trola muito, mano. Sério. Danaro, eu confio em vocês. Tá com muito modo. Mano, então, eu posso fazer o outro lá. O que você acha melhor? Mano, dá pra fazer. É uma casa do lado, a laranja, esponja e areia. Parado dos dois lados. Tem tudo pra você fazer outro anjo. Esponja e areia. Uhum. Fica no fundo do mapa. Tá, vou procurar. Valeu, Crazy. É nóis. Acompanha aí de cima. Vê lê. Tchau, 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 tchau.